Música Bons negócios no ar e a gente começa mostrando como foi a segunda edição do Cealba Show, o maior evento de agronegócio reunindo Sergipe, Alagoas e Bahia. Toda a programação aconteceu de 1 a 4 de fevereiro em Itabaiana. Música Cealba é uma região produtiva, identificada pela Embrapa, Tabuleiros Costeiros, que é composta por 171 municípios dos 3 estados, Sergipe, Alagoas e Bahia. Feira que é realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe, mas tem como co-realizador o SEBRAE, o Serviço de Apoio às Pequenas e Mínico Empresas, uma entidade que faz um trabalho fantástico e que não poderia ficar de fora de um evento, de uma feira desse porte. Então o SEBRAE é um braço muito importante, uma ferramenta que além de vincular a marca, de estar na condição de que o realizador também está dentro do SEALba Show, prestando serviço, atendendo o seu cliente, com vários consultores, técnicos, em tempo real, fazendo todo esse atendimento. Música E o SEBRAE não poderia deixar de participar desse evento tão importante para o nosso calendário e trazer as nossas soluções inovadoras na área rural. Nesta feira nós temos a condição de estar mais próximo com o produtor rural e que a gente possa oferecer e apresentar os portfólios que estão ligados diretamente à agricultura familiar, ligados diretamente ao próprio agro. Música Aqui o visitante, o produtor rural, ele encontra tudo o que é de mais moderno no agro, tudo o que é de mais tecnológico, tudo o que é de mais atual, tudo o que é de mais moderno está exposto aqui durante os quatro dias de evento. As maiores empresas do setor estão presentes, demonstrando seus produtos, suas máquinas, seus implementos. Música Uma feira completa que a gente tem aqui em implementos, nós temos aqui tratores, temos sementes, temos adubo, então tem tudo aqui, tudo o que você precisa, você encontra nessa feira. Então está de parabéns a toda a organização, está de parabéns a todos que incentivam ao produtor rural. Música A gente trouxe tecnologia, serviço, processo e principalmente o relacionamento com pessoas. Música Nós somos uma empresa há 25 anos que produzimos cabine para tratores e coletadeira. E nesse intuito das novas normativas e o nosso trabalho em cima disso, nós vimos como uma bela opção atender o Nordeste, fazendo com que a gente participe da Sealba. E a gente está super satisfeito com os contatos, com as pessoas que têm vindo até nós. Música Então aqui você chega na porta, você encontra desde máquinas, implementos, você encontra produtores de mudas como eu, produtores de frutas, fabricantes e revendas de fertilizantes. Então acho que é um local de fazer negócios, de conhecer pessoas que podem te ajudar de alguma maneira. O agro hoje é a menina dos olhos do nosso país, então nós trouxemos todos os nossos produtos e soluções inovadoras para ficar à disposição de todos os frequentadores da feira e trouxemos também um momento especial para as mulheres. Afinal, as mulheres estão ocupando cada vez mais espaços na sociedade, né? A gente pode estar onde a gente quiser, então as mulheres empreendedoras terão um momento especial, que é o Sealba para elas, onde teremos palestras importantes e onde traremos cases de sucesso do Sebrae, como duas grandes produtoras rurais que fizeram parte dos nossos produtos e conseguiram posicionar os seus negócios. A Casa da Roça foi criada há dois anos a partir da consultoria do Sebrae, o acompanhamento do Sebrae. E graças a Deus estou muito bem, muito movimentada e estou muito feliz de estar aqui contando a história. Gratidão por estar aqui, né? Para poder contar a nossa história, né? O quanto é o Sebrae, né? Que do início até o dia de hoje, né? Faz nas nossas vidas. Então, assim, é com muita gratidão que a gente pode estar aqui no dia de hoje, né? Nesse evento contando as nossas histórias de sucesso. É um evento realmente que não contempla só a questão comercial, a questão negocial, mas também uma grande técnica justamente para poder aproveitar o ambiente e levar informação e conteúdo de qualidade. Nós temos dois grandes produtos na área rural, que é o nosso Ali Rural, onde agentes locais de inovação vão acompanhar o seu negócio e vão desenvolver o desenvolvimento sustentável, né? E a inovação do seu empreendimento. E também temos o Agro Nordeste, onde nesse programa as mulheres empreendedoras e os homens também, eles já comercializam os seus produtos, mas eles têm dificuldade em expandir os seus negócios e também de posicionar melhor a sua empresa para poder vender e gerar emprego na sua região. Então, a gente veio aqui para trazer todas as nossas soluções inovadoras para essa grande feira, né? E estimular todos os negócios nesse grande evento que é o CEA, o Bagro Show. Teremos aqui o Show do Milhão, a Pílula do Conhecimento, que são pequenas ou mini palestras, onde a gente tenta puxar algumas condições do interesse do segmento. Então, são palestras com informações muito assertivas, para eles entenderem como é que toca determinados tipos de negócio. Um exemplo é a Cassine Cultura, como se inicia e implementa o turismo rural ali na sua propriedade e em volta dela. O sistema de manejo do gado de corte, determinar melhor as estratégias de comercialização para os produtos orgânicos e umas diversidades de temas. Isso é bem interessante porque o produtor tem uma informação rápida e assertiva e em seguida ele pode se direcionar para o atendimento com as consultorias voltadas também para esse tema. Porque aqui é uma oportunidade de nós mostrarmos a nossa produção, da gente estar interagindo com os clientes, da gente receber instituições para conhecer o nosso trabalho, da gente mostrar a parceria que a gente tem muito grande com o SEBRAE, que ajuda a gente a desenvolver marcas, desenvolver produtos. E o resultado é só sucesso. É importante participar do SEALBA Show, um evento dessa grandeza, né? Dar um holofote para a agricultura familiar. Então é importante que a gente esteja ocupando também esses espaços, né? É um local que tem tanta tecnologia, grandes empresas, a gente estar aqui é muito representativo. Tem palestras, tem acesso a novas tecnologias, a gente conhecer um pouco do que está aqui. Então isso é muito importante. É uma feira de negócio onde o clima é favorável, né? Para poder realmente realizar negócio, que é o grande objetivo do evento. Mas também, sem esquecer, né? De dar uma opção técnica para quem quer conhecer melhor o agro, para quem quer até, por vezes, entrar no agro. Então a gente dispõe de um agrado de técnica muito intensa, né? Com diversas palestras, cursos, oficinas. Além também de aproveitar o ambiente para fazer discussões acerca de políticas ligadas ao setor. É a força do agronegócio. O governo do Estado, assim como o SEBRAE, parceiro da SEALBA, mostrando que nós somos parceiros de quem faz a economia girar, de quem faz a nossa agricultura familiar no dia a dia, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento. O SEALBA Show foi uma realização da Federação de Agricultura e Pecuária de Sergipe e co-realização do SEBRAE, patrocínio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, governo de Sergipe, Banco do Nordeste e Banese. Apoio da Prefeitura Municipal de Itabaiana. Está precisando de acesso ao crédito para o seu negócio, mas não sabe por onde começar? O SEBRAE ajuda você. Ligue 0800 570 0800 e agende um atendimento online gratuito com instituições financeiras parceiras. Quer saber tudo sobre linhas de créditos disponíveis para a sua empresa? Tire suas dúvidas de onde você estiver e conte com o SEBRAE. A força do empreendedor brasileiro. Seja bem-vindo ao Crédito Orientado e Assistido. Um serviço que está ajudando empreendedores de todo o Brasil a obter crédito de forma consciente e administrar o recurso com o máximo de eficiência. Já são milhares de empresas beneficiadas em todo o país. Aqui, a sua jornada de busca por crédito conta com soluções exclusivas. São ferramentas digitais, conteúdo, cursos, soluções de parceiros e a consultoria online de especialistas. Tudo digital e gratuito. Quer ver só? Precisa de crédito? Aqui você encontra simuladores de empréstimo e de capacidade de pagamento que ajudam na tomada de uma decisão consciente. Assim, dá para contar apenas com a quantidade de recurso necessária que a empresa consegue pagar. Já conseguiu o recurso? Agora é manter o foco e não descuidar da saúde financeira do negócio. A dica é utilizar as ferramentas e conteúdos disponíveis, começando pelo diagnóstico da empresa. Eles vão dar aquela força na hora de fazer a gestão do crédito recebido. Isso reduz, inclusive, o risco de cair no vermelho. Se desorganizou? Calma! Com o crédito orientado e assistido, você acessa soluções e conteúdos sobre gestão de fluxo de caixa e renegociação de dívidas, que vão deixar o seu negócio de novo em forma. Vamos juntos nessa jornada. Crédito orientado e assistido. É decisão consciente. Para quem empreende, para quem entende, é para você. Criar o futuro é fazer história. Agora, a gente traz dicas para condomínios. É o que nós vamos saber com a advogada e mediadora Alessandra Nascimento. Ela adota uma forma de trabalhar que busca o diálogo e o acordo. Acompanhe. Todas as regras de seus direitos e deveres de um condomínio, ele vem amparado por uma convenção e um regimento. Tudo começa ali. Então, muitas vezes, o síndico não tem experiência. Ele acaba que não se importa muito, não por um descuido, e sim por inexperiência mesmo. Em dúvidas, levasse a sua convenção, o seu regimento, para que houvesse uma observação nos prazos. O que é que o regimento fala? Qual o período de exercício do síndico como síndico no condomínio? Qual seria a data para a próxima assembleia? A questão da prestação de contas. Então, tudo, ele está lá na convenção e regimento. E muitas vezes, o síndico não sabe. Ele não tem essa experiência. Então, a sugestão seria buscar orientação. Primeiro passo, para que ele possa se programar para o próximo exercício. Seja na questão do período, tem convenções que trazem um prazo de gestão. Outras convenções trazem, tipo, dois anos, algumas um ano. Então, isso precisa ser observado. Muitas vezes, o próprio morador, ele entende dos seus direitos. Mas, às vezes, ele acaba não se atentando muito para os seus deveres. E, assim, seria importante também essa divulgação em relação às regras básicas de convivência dos condomínios. Eu oriento sempre os síndicos que ele faça esse trabalho durante o ano, para que possa estar divulgando avisos de uma maneira sem muita pressão para os moradores. Não, é algo educativo, para que ele possa também estar entendendo o quê? Dentro daquela comunidade condominal, existem os direitos, que muitas vezes é o que a gente mais sabe, mas também existem os deveres. Então, eu sempre busco estar fazendo esse trabalho junto com o síndico, divulgando o que pode, o que não pode, o que eu preciso fazer, de que maneira, quais são as minhas limitações, quais são os meus direitos dentro da minha unidade privada, os meus deveres e direitos na área comum. Então, também esse trabalho, eu entendo que é bem importante para que o síndico possa estar tomando decisões amparados no que diz a lei, no que diz a convenção, no que diz o regimento. Além de advogada, eu sou mediadora, por formação também, então eu busco mediar. A gente, de fato, a maior parte das ações que envolvem condomínio são ações que estão relacionadas com as cobranças. Então, nesse primeiro momento, eu acabo buscando todos os moradores, os inadimplentes, para fazer um ajuste extrajudicial. Aqueles que a gente não consegue, são poucos os casos em que a gente não consegue, é que a gente acaba entrando na justiça. E assim, a dívida, falando da dívida de condomínio, que é outro ponto muito importante, é uma dívida que afeta o seu patrimônio, porque é uma dívida que afeta o bem, afeta o próprio apartamento, afeta a casa, o próprio imóvel. Então, o que a gente faz? A gente também trabalha essa questão dessa conscientização. Vamos deixar juntar, vamos tentar fazer um acordo, vamos fazer de uma maneira que fique bom para o condomínio, para o morador, porque a intenção não seria prejudicar o morador e nem tão pouco prejudicar o condomínio. Então, de fato, a maior parte das ações envolve débitos, e que a gente consegue mediar e tentar resolver amigavelmente. O mercado pet, sem dúvidas, é um ótimo negócio para empreender. Com a humanização dos nossos animaizinhos de estimação, o mercado aqueceu e deixou o Brasil em terceiro lugar no ranking mundial. E tem um proendedor que não pensou duas vezes em construir negócios nesse ramo tão promissor. Tiago Bigi é médico veterinário especializado em ortopedia e dono de duas clínicas veterinárias, uma delas com 15 anos de mercado. Foi justamente observando a dinâmica dos atendimentos na clínica que ele percebeu a demanda por um plano de saúde animal. E daí criou a PetRu. O ticket médio hoje no atendimento de uma clínica veterinária é muito alto. Hoje, em julho, tem 700, 800 reais. E nem sempre cabe nos bolsos de todos. Na ideia do plano de saúde animal foi para poder a gente atingir o público A, B, C, D, da condição com que ela seja atendida em nossa clínica. E aí a gente criou um plano de saúde que vai de um valor abaixo de 10 reais a 400 reais e média, fazendo com que atinja todos os públicos. Hoje, qualquer um, independente do poder aquisitivo financeiro, consegue ser atendido em uma das nossas clínicas veterinárias. Hoje o plano tem mais de 100 clínicas credenciadas em cinco estados do Nordeste. Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Piauí. E há um trabalho constante em buscar novas adesões. Quando a gente fecha um grupo de clínicas credenciadas, ele acaba sendo boca a boca a referência da gente. Nós pagamos em dias, nós damos uma condição de atendimento. Temos profissionais aqui que atuam 24 horas para qualquer obstáculo que tiver alguma dificuldade no lançamento do plano. O nosso tem esse diferencial. Temos também um trabalho social, onde a gente reverte um percentual desse faturamento para os menos favorecidos. E acaba que muitas clínicas querendo apoiar esses animais que não teve a mesma condição de outros, acabam escolhendo a nossa clínica também para fechar isso aí. Fora repasse em dias, tudo isso a gente acaba buscando para atingir esse volume de clínicas credenciadas, que é o que o nosso cliente final precisa. O plano atende cães e gatos e oferece desde consultas simples até especialidades como oftalmologia, oncologia, nefrologia e acupuntura. E faz vacinações, internamentos e exames complexos, como tomografia. São mais de 5 mil usuários atualmente. Esse modelo é muito bom para o plano, melhor ainda para as clínicas veterinárias e melhor ainda, se assim posso falar, para o cliente final. Porque você consegue fazer um atendimento na clínica que você quiser dentro da rede credenciada por um valor abaixo de 10 reais. Ontem, antigamente, ele só passava pelo ônibus olhando, hoje ele tem a condição total. Então, fora isso, a gente costuma dizer, cada vez mais verticalizando a nossa cidade, as pessoas estão tratando o pet como filho. Cada dia que vai passando, as pessoas tratam mais os pets como filho. E a gente costuma dizer, seus filhos têm plano de saúde? Têm. E aquele ali de quatro partes do seu filho? É, meu filho mais fofo. Ele tem plano de saúde? Aí gera essa interrogação. E acaba que hoje, a gente está dando a condição para ela encher a boca mesmo e falar, todos os meus filhos, literalmente, têm plano de saúde animal. Os planos variam de R$ 9,90 a R$ 400,00 por mês. E muita gente adere sem hesitação. Inclusive porque a equipe de vendas tem um diferencial. Todos têm animais e sabem falar bem a língua do cliente. Mas por quê? Porque quem tem pet tem uma sensibilidade diferente. Fala como um tutor, de uma forma mais leve, diferente. É diferente daquele que nunca teve pet, é muito mecânico. E isso o cliente percebe. Quando você gosta mesmo de animal, ou você está ali apenas pelo dinheiro. Então é pré-requisito hoje, para trabalhar na Petru, ter pet. Seja ele um cão, um gato, até um papagaio. Mas é necessário que tenha pet. Pode não parecer, mas a loja da Maria está vendendo muito. Desde que ela resolveu ir para a internet. O mercadinho do Fábio também. Desde que ele começou a fazer os cursos do Sebrae, as vendas pela internet não param de crescer. Ficou tão fácil para a Ana receber os pagamentos, que é só enviar os produtos. O negócio agora é vender online. E o Sebrae, em parceria com o Magalu, vai ajudar a colocar seu negócio na internet. Está precisando de acesso ao crédito para o seu negócio, mas não sabe por onde começar? O Sebrae ajuda você. Ligue 0800 570 0800 e agende um atendimento online gratuito com instituições financeiras parceiras. Quer saber tudo sobre linhas de créditos disponíveis para a sua empresa? Tire suas dúvidas de onde você estiver e conte com o Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Precisa emitir nota fiscal na empresa? Com o Sebrae, você faz. Faz gratuito. Faz com segurança. Faz de qualquer lugar. Faz online. Com o Sebrae, você faz. Vamos conhecer agora a história empreendedora de duas artesãs que produzem renda irlandesa. O trabalho delas foi reconhecido com a premiação Top 100 Artesanato. A renda irlandesa é uma das principais atividades econômicas e culturais da região de Divina Pastora. A renda irlandesa chegou no município de Divina Pastora nos meados do século XIX. Foi trazido por fleiras italianas, que disseminou para toda a população o modo de fazer renda irlandesa. A renda irlandesa foi a primeira renda ter patrimônio material do Brasil. Então isso significa muito para a gente, porque é um legado de séculos que está sendo preservada na nossa cidade. A indicação geográfica é um selo de procedência e o selo de procedência trouxe para a gente um diferencial. Só aqui faz a melhor renda irlandesa do Brasil. Eu aprendi com a minha mãe, me aperfeiçoei com Dona Alzira e sempre querendo mais, porque eu vejo que a renda irlandesa no meu município, ela pode trazer muito mais para a minha comunidade. O modo de fazer renda irlandesa se define com um lacê que tem esse alto relevo e esse modo de fazer de linha e agulha, que tem todo um trançado específico. Tudo se começa com risco, com desenho. Depois do desenho, o desenho é feito no papel manteiga. Depois do papel manteiga, a gente coloca outro papel que se chama grafite ou papel madeira. E depois a gente pega o lacê e vai contornando todo o desenho. Esse contorno vai mostrar depois o formato do desenho. Depois do desenho e do alinhavo, do lacê, aí realmente a gente começa a rendar com linha e agulha. E esse linha e agulha tem vários pontos. Nós temos ponto redinha, ponto apacaxi, ponto aranha, ponto tente de jegue. E assim a gente vai. A associação foi criada em 2000. A gente tem 22 anos. E esses 22 anos foi de luta e de preservação da nossa história. A associação tem 58 a 60 associadas. Quatro amigos, que são pessoas que não são associadas, mas vêm fazer renda irlandesa com a gente. E as associadas têm sempre benefícios. A gente paga mais, a gente tem sempre momentos de lazer, momentos de reunião, que a gente precisa sempre estar unidas para crescer sempre mais. A relação do SEBRAE com a associação Asderem é de, nossa, mais de 20 anos. Então, o SEBRAE nos trouxe muito, muitos cursos que nos ajudaram. Cursos de empreendedorismo, curso de associativismo, curso de como saber vender, aprimoramentos de ponto, acabamento. E isso nos trouxe, nos levou a outro patamar. O Top 100 é uma felicidade, né? Nós participamos de quatro Top 100 e ganhamos os quatro prêmios de Top 100. Então, o Top 100, para a gente, é mais uma confirmação que a gente está indo no caminho certo. Eu leio Mulher Rendeira. Aprendi a renda irlandesa com 13 anos com minha mãe, porque é uma tradição passada de geração em geração. Em 2017, eu fiz um curso lá no SEBRAE, que é Aprender a Empreender e Gestão Empresarial. Foi onde eu já sabia fazer o nosso patrimônio, a nossa renda. Foi onde eu uni as duas possibilidades, né? Enxerguei como um comércio, como um negócio. Há três anos atrás, eu formalizei como MEI, né? Para seguir conquistando novos mercados, né? Emite nota fiscal e tudo que abrange ser um microempreendedor individual. E ao longo desses anos, o SEBRAE sempre foi parceiro. Então, tanto em capacitação, como logística, a questão de precificação, embalagem. Tudo isso eu fiz capacitação no SEBRAE para chegar hoje onde eu cheguei, né? Eu foco mais em peças menores, colares, brincos, divino também, acessórios. Mas também não esqueço a parte de vestuário, a parte de peças maiores como toalhas, passadeiras. 80% da minha comercialização, das vendas de meus produtos, são através da internet, né? Então, eu tenho um perfil no Instagram, que eu posto as peças, os clientes entram em contato, eu mando os catálogos e aí eu finalizo a venda. O prêmio Top 100, além do reconhecimento a nível nacional, né? Eu precisava tirar uma dúvida que tinha em mim, que era sobre a questão das minhas peças. Se as pessoas gostavam ou não, se eu conseguiria dar continuidade ou não. Aquelas dúvidas que geralmente existem nos bastidores, né? Da produção. E aí foi aquele reconhecimento que eu precisava para impulsionar muito mais o meu negócio, mais do que eu já investia, mais do que eu já buscava, sempre se atualizar para dar continuidade. Então, esse reconhecimento é de grande alegria, né? É um reconhecimento que eu fiz a inscrição, mas eu fiz meio que, será que eu consigo, né? E graças a Deus eu estou aqui me conseguindo. Legenda Adriana Zanotto Ponto final no Bons Negócios de hoje. Lembrando que o Sebrae Sergipe está todos os sábados na Rádio Transamérica, a partir das 9 horas da manhã, com o programa Se Liga Empreendedor. Nós temos um novo encontro marcado na próxima semana, com muito mais informações para você do universo do empreendedorismo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto E aí